Bom galera, recentemente a gente fez um vídeo sobre os tipos de gasolina disponíveis do Brasil e qual seria o mais adequado para usar no seu carro. Muitas pessoas nos perguntaram por que a gente não falou do etanol e é um motivo meio óbvio, aqui no Rio Grande do Sul o etanol tem o quase mesmo preço da gasolina, então não vale a pena. Mas o etanol tem sim algumas vantagens e nós vamos falar para vocês hoje quais são elas, juntamente com as desvantagens. É isso aí pessoal, acompanhem com a gente. É de conhecimento geral que o etanol ele não rende tanto quanto a gasolina e o Gustavo acho que tem a melhor explicação para isso. O etanol ele tem um poder calorífico menor que a gasolina, na verdade o etanol, metanol, etanol e nitrometano que são outros combustíveis que a gente pode até falar no futuro, todos eles são mais fracos do que a gasolina, vamos dizer assim. Porém como todos esses combustíveis, especialmente o etanol, ele tem mais oxigênio na sua fórmula, ele precisa de muito menos ar para poder queimar e poder dar energia para o motor. Então como a gente consegue colocar mais etanol para a mesma quantidade de ar que entra no motor, a gente consegue gerar uma maior potência do etanol. Vamos dar um exemplo. Tu tem lá um carro, um motor 1.6 da Volkswagen, que ele tem 101 cavalos na gasolina e ele tem 104 no etanol. Pô, mas a quantidade de ar que está entrando no motor é a mesma, certo? Certo. Porém como a gente precisa colocar muito mais quantidade de etanol, ele consegue gerar no final uma maior potência também para o veículo. Então para a mesma quantidade de ar, mais combustível, consequentemente gasta mais, só que dá mais energia também e mais potência. Vale lembrar que o motor é tipo uma bomba de ar, né? Então ele tem um volume de ar que ele consegue absorver. Então para aquele mesmo volume de ar, tu coloca mais combustível, gera mais energia. E essa é a primeira coisa boa do etanol, ele dá mais potência no motor. A potência nunca é demais, né Gustavo? Nunca. O torque. É. Mas o etanol tem uma outra grande vantagem, né Gustavo? Ele é por ser um combustível renovável, a tendência dele é não acabar nunca. O contrário da gasolina, o contrário do diesel, o contrário dos produtos derivados do petróleo. Isso, o etanol ele pode ser feito aqui no Brasil, ele é feito através da cana de açúcar, né? Mas existem outros alimentos que podem fazer, como por exemplo lá nos Estados Unidos é muito feito através do milho. É, na verdade, na verdade, qualquer alimento que seja rico em açúcar, ele pode ser transformado em etanol. O problema, o problema disso é que no momento em que tu começa a produzir combustível no lugar dos alimentos, tu começa a encarecer o preço dos alimentos. Então essa já é a primeira desvantagem do etanol. No momento em que a gente voltar para a produção só de etanol, a tendência é que os alimentos que eram produzidos naquela região, eles comecem a ficar mais escassos e eles comecem a aumentar de preço também, além da oferta e da procura. Isso, então é ruim porque ele começa a querer concorrer com os nossos alimentos que a gente coloca na nossa mesa. Mas o etanol tem outro grave problema, e quem teve carro antigo aí na década de 80 sabe muito bem do que eu estou falando. A corrosão que ele causa nos componentes internos. Isso não está relacionado diretamente com o álcool da mistura, mas sim a água que é adicionada para o combustível. O etanol que vocês usam no carro tem em torno de 96% de álcool, 4% de água. Isso faz parte da legislação brasileira. Inclusive, antes o álcool que era vendido nas prateleiras do supermercado, ele tinha menos álcool que o etanol vendido imposto. Hoje a legislação já não permite mais. A gente tem disponível aí aqueles com menos de 50% de álcool, tu compra mais água do que álcool, e tem aquele que chega a 92%. Bom, e é por isso então que termina corroendo os nossos escapamentos, por exemplo, que é onde a gente consegue mais ver, mais fácil, né? Como fica com muita água acumulada no escape, o escape termina corroendo. Coisas que se utilizasse uma gasolina pura, isso não iria acontecer. Além disso, tanque de combustível e outros itens também. Hoje em dia os tanques são todos de plásticos e não mais de aço como era antigamente. Gustavo não gosta muito, mas quem teve carro carburado sabe muito bem o inferno que era andar com etanol. E aproveitando pra falar sobre isso, não é só a questão da corrosão. O etanol também tem uma dificuldade enorme pra fazer o motor ligar quando ele está frio. Por quê? Porque ele acaba condensando nas paredes da admissão e em vez de entrar em forma de vapor, ele acaba virando líquido dentro do motor e ele não funciona muito bem. Isso. Abaixo de 15 graus, por exemplo, ele tem uma dificuldade muito grande de inflamar. Na verdade ele não inflama abaixo de 15 graus. Então por isso que a gente necessita ou, como antigamente, um reservatório externo de partida frio, onde nós tínhamos gasolina e essa gasolina é que faz o motor ligar e depois o etanol começa a funcionar. Ou, como é hoje em dia, com um aquecedor nos bicos injetores, onde ele aquece o combustível, eleva a temperatura e o etanol já entra aquecido no motor. Ainda bem que existe a tecnologia pra salvar a gente, né? Tá, Gustavo, mas até agora a gente só falou mal do etanol. Tem alguma vantagem fora o aumento de potência? Tem várias. Então me diz uma aí, pelo menos. Primeiro, menor emissão de poluentes. Ah, isso é fato. Os motores a etanol, eles tendem a emitir menos poluentes do que a gasolina e muito menos do que o diesel. Isso é fato, né? E poderiam ser melhores ainda, Felipe, se a gente tivesse motores exclusivos pra etanol. Se nós trabalhássemos com uma taxa de compressão, por exemplo, exclusiva para o etanol, e um motor dedicado pro etanol, a gente poderia ter emissões menores ainda. E antigamente era um problema, porque, ah, tinha que fazer a partida frio, era ruim. Hoje em dia, como a gente comentou antes, com esses aquecimentos de bicos, tá perfeito de andar no etanol. Então a gente poderia ter no Brasil realmente um programa pro álcool algum dia pra retomar isso e diminuir emissões. É uma pena que a maioria dos brasileiros não entende isso e acha que o motor flex, ou o carro flex, é a melhor coisa que já inventaram. Na verdade, na verdade, o carro flex é um baita de um pepino, porque ele não fica nem bom a gasolina, nem bom a etanol. Ele fica meio termo nos dois. Quando o motor é só a gasolina ou só a etanol, ele rende muito mais. E aproveitando que a gente tá falando de motores flex, tem mais uma grande vantagem de se usar etanol em motores flex. Qual é, Gustavo? Limpeza do sistema. Pois é. Todo mundo sabe que a gasolina, ela gera borras, eu até falei sobre isso também, sobre a aditivada, que tem aqueles detergentes que ajudam a tirar a sujeira do tanque, das linhas de combustível, principalmente dos bicos injetores. Porém, o álcool, ele tem um poder de limpeza muito grande pra os resíduos de gasolina. Então, muitas pessoas recomendam, e isso é fato, de eventualmente tu colocar álcool no teu tanque, ou etanol no teu tanque, pra ele dar uma limpada nessa borra que fica da gasolina. Tem gente aí que fala em a cada quadro tanques botar um de etanol, tem gente que fala em mais, tem gente que fala em menos. O fato, o fato é, de vez em quando é bom colocar etanol, porque ele vai dar uma limpada no teu sistema sem precisar gastar muito. Agora, tem uma coisa que tem que cuidar, quando a gente usa só etanol, o tempo todo, ele também cria uma certa gosma, que isso, um sistema, que isso pode até inclusive entupir um pouco os bicos injetores. Tem gente que diz que isso não existe, que isso é balela, mas realmente existe, e nós já vimos várias vezes acontecer. Então, cuidar, sempre fazer o sistema, sempre fazer uma limpeza do sistema. É, inclusive essa gosma, ela chega a ser meio nojenta, ela parece ser um gel branco, assim, é uma coisa bem esquisita, né? E eu acho que, por último, uma grande desvantagem do etanol em alguns estados, mas que se torna uma grande vantagem em outros estados, é aquilo que eu sempre falo. Aqui no Rio Grande do Sul, o etanol tem quase o mesmo preço da gasolina. Por quê? Porque a gente está longe dos produtores, porque o imposto aqui é mais alto. E, no final das contas, para nós, gaúchos, não vale a pena usar o etanol. Eu sei que não é só com a gente que acontece isso. Eu sei que, para quem mora aí no centro-sul, é uma situação bem diferente, onde o etanol custa bem menos que os 30% de diferença da gasolina, então vale a pena andar o etanol. Mas tem alguns estados que sofrem com isso. Então, para nós, gaúchos, não é vantajoso. Exato. Como o etanol, ele gasta mais, consequentemente, ele tem que ser mais barato para compensar no final da conta, né? A economia ser grande. Como aqui é quase o mesmo preço, não compensa. A gente vai usar por quê? Ah, porque a gente quer que o carro ande mais, porque a gente quer poluir menos, ou porque a gente quer fazer uma limpeza do sistema. Agora, economicamente, pensando no dinheiro, quanto gasto e consumo, realmente aqui não vale a pena. Lá em São Paulo, por exemplo, eu sei que vale a pena, porque eu fui lá há um tempo atrás e realmente estava bem mais barato o etanol. Curitiba também, né? Eu sei que também é um lugar que é bem vantajoso. Então, no final das contas, essa última, ela se torna vantajosa para alguns, desvantajoso para outros. Bom, galera, eu acho que é isso. A gente pegou um tópico bem superficial mesmo, mas a ideia era só levantar as vantagens do etanol, e por que a gente não falou no outro vídeo. Aqui, para a gente, não vale a pena. Bom, galera, eu acho que é isso. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, alguma pergunta, faça aqui embaixo nos comentários, que na medida do possível a gente vai responder a todos. Se vocês tiverem alguma informação relevante também, deixe aqui nos comentários, porque muitas pessoas vêm buscar informações nos vídeos do nosso canal. É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Valeu. Bah, sério que tu aguentou até aqui. Então, Tchê, não esquece de te inscrever no nosso canal, também pode dar uma olhada na Contabilidade TV, que é um canal parceiro nosso, que coloca vídeos todos os dias, e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo o que a gente está inventando por aí. Tchê, não esquece de te inscrever no nosso canal.